Então, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. A gente está mais uma live na nossa semana esportiva. Hoje a gente vai falar sobre a diversidade nesse meio esportivo. A gente tem a Fernanda Coporal, a Lorena Spoladori, a Yasmin, a nossa intérprete da Fernanda, e a Kelly também. Vou falar para vocês se apresentarem um pouquinho, então, começando com o Gabriel, falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória. Pode começar. Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou o Gabriel Juarez, tenho 26 anos. Sou atleta de futebol, no momento transitado, né? Eu sou um homem trans. Sou publicitário e arquiteto também, e atualmente empresário abriu uma institucionalidade recentemente. E vou deixar contar mais durante a conversa um pouquinho mais do futebol, minha trajetória, por que que eu parei, né? Que foi por conta da minha transição, mas vou deixar isso para o debate. Então, a próxima pode ser a Kelly, por favor. Olá, queridos. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu sou Kelly Santos Miller. sou a Kelly do basquete, sou candidata a vereadora em São Paulo, na cidade de São Paulo, e joguei quatro Olimpíadas, sou medalhista olímpica, sou gestora esportiva, ainda me considero uma atleta, não... Como negar uma existência, né? Obrigado pelo convite. Então, pode ser a Lorena, por favor. Boa noite a todos, eu sou a Lorena Espoladori, tenho 24 anos, sou atleta paralímpica, fui medalhista de ouro no Mundial em 2013, e de lá para cá já participei de Mundial agora em 2019, Parapanho em 2019 também, Parapanho em 2015, Mundial em 2015, e estive no Rio também em 2016, com duas medalhas, uma de prata e uma de bronze, a carreira... Eu sou novinha, mas a carreira é um pouco extensa já, graças a Deus. Ah, bem legal. Então, pode ser agora. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Eu sou a Fernanda, eu tenho 22 anos, eu sou atleta de handball, já participei de vários jogos, e durante a minha palestra eu vou explicar um pouquinho para vocês. Sou estudante de fisioterapia, e por enquanto é isso. Depois eu vou contar mais detalhes para vocês. Ah, bem legal. Então, como o Gabriel falou, né, que ele ia contar um pouquinho sobre por que ele parou no esporte, né, conta um pouquinho para a gente, que aguçou um pouco a minha curiosidade. Conta um pouquinho por que você parou, como foi a sua transição. Conto, claro. Bom, eu estava jogando, eu jogava futebol em Princeton, né, no último, time feminino de futebol. Bolsa de Estudos, eu fui para lá exatamente para jogar em troca de Bolsa de Estudos na faculdade. E no meio do meu processo lá, né, eu tinha um contrato com eles, e nesse processo eu comecei a me identificar como um homem trans, né, foram muitos anos, mas exatamente quando eu bati o martelo, assim, vamos dizer, eu estava no meio de uma temporada de futebol lá. Então, eu finalizei o meu contrato, é claro, né, tudo foi direitinho na temporada. E aí, depois disso, eu voltei para o Brasil para fazer minha transição, né, por vários motivos, né. Primeiro porque, por conta da burocracia lá, de um homem trans fazer uma transição, ainda mais sendo estrangeiro, não poderia mais jogar no time feminino, a partir do momento que eu começasse a tomar hormônio, no meu caso, né, eu queria tomar hormônio, queria fazer terapia hormonal. E caro também, o medicamento lá é muito caro, absurdamente. E também eu queria fazer isso com a minha família, que eu acho que o mais importante para mim era estar nesse momento junto com as pessoas que eu amava, que são importantes para mim. Então, foi por isso que eu parei de jogar. Não, assim, futebol para mim foi incrível, me proporcionou coisas maravilhosas. Minha vida inteira eu joguei, né, eu ainda jogo, mas não mais profissional, exemplo profissional como eu jogava. Morro de vontade de poder voltar a jogar num time masculino, mas já, com certeza, já perdi a forma de um atleta jogador de futebol. E tem muitas regras aí, muitas leis, para você inserir, né, um homem ou uma mulher trans num time, que depois eu posso contar, claro, conforme for rolando o debate, mas tem umas regrinhas meio chatas que a gente já vê no dia a dia em algumas notícias, né, não é só a discriminação que a gente tem, mas a falta de política também dentro da federação, que acaba atrapalhando bastante, né, a inserir pessoas trans no esporte hoje. Então, já falando sobre essa dificuldade, né, que vocês têm, né, de ser inserido, como foi para você, Lorena, você continuar ainda no esporte, a aceitação das pessoas, como foi para você? Então, para mim, o esporte foi muito tranquilo, na verdade, o esporte foi a porta de entrada para tudo na minha vida, né, eu comecei no esporte muito novinha, com nove anos, eu fui convidada por um professor de educação física a conhecer o esporte paralímpico, a conhecer o esporte em si, né, não só o paralímpico, porque na época eu fazia balé e era o único contato com o esporte que eu tinha. Então, eu fui para uma pista de atletismo totalmente sem saber o que era aquilo. E aí eu comecei a conhecer, conheci atletas muito bem-sucedidos, né, Terezinha Guilhermina e o Arranção do Nascimento, Alan Fonteles, que acabaram se tornando os meus espelhos na época, e até hoje são, e comecei a entender que o esporte poderia ser a minha profissão. E eu acho que, para mim, foi uma trajetória muito tranquila, eu não tive nenhum empecilho, não tive nenhuma dificuldade, sempre minha família me apoiou muito, meus amigos também se orgulhavam muito. Então, foi muito tranquila essa trajetória. Ai, que legal! E para você, Fernanda, como foi a sua trajetória dentro do esporte? Como começou, assim, inicialmente? Eu vou repetir a pergunta para ela, tá? Pode repetir, por favor, Gabriela. Como foi a entrada dela no esporte? Como ela começou? Para ela contar um pouquinho para a gente. Então, eu comecei aos sete anos, jogando vôlei, e aí depois eu descobri o handball. O handball eu me inseri nesse esporte aos nove anos e estou aí até hoje. Ah, que legal! E para você, Kelly, como foi começar no esporte? Como você começou? O seu pontapé inicial? As dificuldades que você passou, quiser contar para a gente também? É, as pessoas... O meu drama é um pouco diferente da grande maioria, né? As pessoas buscam aí a igualdade e tal. Eu, muito alta, tamanho da minha mãe, eu tenho 1,92m, sempre muito alta. E mamãe me levou no médico, porque eu precisava... Ela falava, minha filha está muito grande, eu não sei o que eu faço. Eu tinha 12 anos, já tinha 1,86m. E aí esse médico foi quase um profeta. O senhor Eduardo Comege de Azevedo. Falei, não, o Brasil precisa de meninas altas como ela. Ela tem que jogar na seleção brasileira. Ele já gostava muito de esportes. Ele é médico, ele é... E aí, na hora, eu lembro como se fosse hoje. Ele pegou o telefone e ele ligou para a Hortência. Oi, Hortência, estou com uma menina aqui. Ela tem 12 anos e tal. E aí eu comecei a jogar no Leite Moça Sorocaba. Para mim, foi maravilhoso essa inserção na minha vida. Eu me encontrei, né? Meninas altas, de mãos grandes, pés grandes. E fui me apaixonando. Esse ano, se não fosse a pandemia, né? Que nos parou, parou a todos. São 28 anos de carreira. Nossa, bastante tempo. E você também foi fundadora do Atletas pelo Brasil, né? Você quer contar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, eu costumo dizer que o esporte me salvou diversas vezes. E eu lembro que eu estava com uma lesão. Eu sofri uma lesão muito grave no joelho. Fiz uma cirurgia de LCA. E eu encontrei o Raí. Estava comemorando um aniversário num restaurante. Encontrei ele para casa. Ele falou, ah, mãe, eu vou fazer uma reunião em casa. Eu quero bater um papo sobre esporte, né? Saber o que a gente pode fazer e tal. Eu participei dessa primeira reunião na Casa do Arraí. Onde se chamava ainda Atletas pela Cidadania. E isso já fazem 14 anos. Hoje o nome é Atletas pelo Brasil. Nós já conseguimos mudar algumas leis. Com aliança com a integridade no esporte. Para melhoria do esporte. Então, eu sou ativista. A gente vai para Brasília. Eu faço parte de outras organizações também. Como o Cigar Chamber, que tem a sede em Londres. Sou presidente... Presidente, não. Sou líder do Comitê de Esportes do Grupo Mulheres do Brasil. Onde a Helena Trajana é presidente. Fundei também a OVA, recentemente, na pandemia. Mas o quê? Tem mais coisas aí. Eu sou presidente do PTB Esportes. Então, eu tenho sido aí uma ativista em busca pelo esporte, né? Na causa do esporte já há algum tempo. Muito legal. E já alincando isso, eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Vocês já tiveram problemas com as leis, né? Que tem dentro do esporte? Já tiveram alguma dificuldade por conta delas? Alguma delas já prejudicaram vocês? Alguém? Eu acho que no meu caso, né? Mas é que faz... Está crendo ou não. É muito complicado quando a gente fala de pessoas trans serem inseridas, né? Então, a gente vê... Aqui no Brasil, né? A gente teve um dos problemas com a atleta Tiffany de vôlei da seleção. Que também ela começou jogando. E aí teve um problema com o Bernardinho, né? Ela é um caso de uma mulher trans. E aí o Bernardinho, no jogo, ela fez muitos pontos nesse jogo. E o Bernardinho falou, nossa, que foda, né? Porque é um homem. E não é um homem, é uma mulher. Então, isso causou muita polêmica. Tiraram ela, levaram ela no limbo, assim. Será que ela realmente pode jogar num time feminino? Será que é errado? Mas existem regras. Ela estava ali jogando num time feminino. É porque ela pode jogar num time feminino, né? Acho que é uma das regras. É que você tem que ter um nível de testosterona adequado para jogar num time feminino. A mesma coisa, um homem trans para jogar num time masculino. Então, você tem que ter alguns anos de hormônio, terapia. Você tem que ter um nível ideal para não causar essa desvantagem, né? Que eles falam que é injusto uma mulher trans jogar num time feminino. Porque, para eles, a mulher trans, ela é... Porque ter sido um homem, nascido um homem, ela é mais forte, ela é maior, ela é mais alta, enfim. Mas, quando a gente fala de hormonoterapia, dependendo do tempo que ela está ali, então, ela tem o nível hormonal correto para estar jogando. Então, isso acaba sendo um pouco da falta de conhecimento, né? Da ignorância das pessoas no assunto. De falarem coisas. De não respeitar a identidade de gênero. Que nem o Bernardinho fez, que ele fez ser completamente desrespeitoso. Então, isso aqui não é um caso do Brasil, né? Mas a gente vê casos assim, no mundo inteiro. Então, no meu caso... É, no caso... No meu caso, eu não pude jogar num time masculino por não ter o nível hormonal ainda para jogar num time, né? No caso, o futebol é um esporte de contato. Então, exige essa hormonoterapia. E acaba sendo até prejudicial para homens trans que não querem, por exemplo, tomar hormônio. Existem esses casos para as pessoas não quererem tomar hormônio, de não querer fazer uma cirurgia, ou de não ser uma pessoa trans não binária, de não se identificar com nenhum dos gêneros. Então, são causas que estão sendo discutidas mais hoje, assim, né? Que já vem de lá atrás, mas que está realmente sendo discutidas só agora. E as pessoas ainda não sabem o que fazer, né? Então, existem casos nos Estados Unidos que, né? Como eu estava jogando lá... Como eu estava jogando lá, então, era muito complicado. Porque a NCE, em 2018, eles estavam ainda também lidando. Então, a NCE, no caso, é como se fosse uma federação, né? De estudantes atletas nos Estados Unidos. Eles têm uma lei desde 2011 que podem inserir homens e mulheres trans no esporte. A mulher trans, ela não precisa tomar, por exemplo, o hormônio para participar, mas o homem sim. Então, tem coisas muito malucas, assim, nas leis. Mas aí, entre essas pautas que eu falei, é esse tempo. E aí, existem Estados americanos que proibiram inserir homens e mulheres trans no esporte. Então, isso bate de cara com a NCE, que é nacional. Então, é muito complicado. Então, no meu caso, eu acho que eu, como um cara trans, já fui meio prejudicado. Entendo a questão de que, para eu jogar um time masculino, eu tenho que ter um nível hormonal de um homem cis, para eu também não me machucar. Eu alcançar a força de um homem cis leva muito tempo. Então, acaba, eu fico meio prejudicado. Mas, infelizmente, faz parte. Entendi. E você, você ia falar também, Kelly, um pouquinho, se você já passou por isso? Olha só, eu me preocupo mais por uma questão de posicionamento do atleta. O atleta tem uma imagem muito forte. E ele tem que ser incentivado a se posicionar mais e melhor politicamente. Se nós levamos a paixão de muitas pessoas, por que não ter o direito de se posicionar? O que houve com a nossa Carol aí do vôlei foi muito cruel, porque algumas pessoas se posicionaram a favor do Bolsonaro e não foi punido. E ela se posicionou contra. E ela está aí em processo de julgamento. O julgamento foi adiado. E aí, eu me questiono inúmeras coisas, nas questões também de machismo. Por ser uma mulher, é bem complicado. É bem complicado ter que digerir um retrocesso, uma coisa retrógrata. que a gente tinha que estar discutindo outro assunto, tinha que estar à frente, tinha que estar apoiando os atletas e não. O atleta ainda é punido. Há muitos anos atrás, as empresas patrocinadoras, a grande maioria, elas realmente se preocupavam em não participar de assuntos polêmicos. Hoje, ao contrário. As grandes empresas, elas querem participar de assuntos polêmicos. Isso traz publicidade, isso é importante. Então, eu sei que existe uma regra dentro do campeonato que a Carol estava, mas essa regra funcionou só quando foi ela, para a punição dessa atleta. E acaba punindo o nosso direito de nos posicionar, de mostrar quem somos, por quê. Isso tem que ser reavaliado. Não tem que ser o interesse político apenas do patrocinador, ou apenas de um diretor, ou apenas dando exemplos. O interesse político a pessoa tem que ter. Não estamos num país de liberdade de expressão, então, atleta, de uma maneira coerente, isso pode ser melhor equalizado, para não se ter tantos atritos. Isso é a minha opinião. Muito obrigada. Fernanda, Lorena, vocês têm também alguma coisa para contar para a gente? Ainda não passei nenhum problema com leis, nenhum tipo, não. Ótimo, ótimo. Então, fizeram algumas perguntas aqui nos comentários do YouTube, eu vou ler uma para o Gabriel. Como foi para o Gabriel abdicar do futebol, que ele gosta tanto, fazer essa transição? Como foi para você, Gabriel? Cara, eu acho que, acima do futebol, tem a minha pessoa, né? Então, eu sou apaixonado por futebol, mas eu sou mais apaixonado por mim. Então, infelizmente, tenho que abrir mão de uma coisa que eu amo tanto, mas que a minha felicidade de sentir ser quem eu sou, falou muito mais alto. É óbvio que eu sinto falta da rotina do futebol, das colegas, até minhas colegas de time, que são pessoas incríveis. A rotina de você treinar de segunda a segunda, de acordar cedo e estar lá no campo, fazer o que é, mas realmente é uma coisa que me faz falta. Agora que a pandemia eu não estou jogando, mas depois que eu tenho que melhorar, eu pretendo pelo menos fazer alguma coisa, praticamente, para não perder também isso, porque é realmente algo que eu amo fazer, desde pequenininho mesmo. mas eu tive que me escolher, eu acho que é isso. Eu acho que para eu ser feliz 100%, eu precisava abrir mão do futebol para ser quem eu sou. Então, doeu, mas ao mesmo tempo, eu estou muito feliz hoje. Eu acho que eu sou completamente outra pessoa. Eu acho que, quando a gente é quem a gente é, a gente fica muito mais feliz. Eu acho que hoje, se eu estivesse jogando, eu jogaria até melhor. Acho que três vezes melhor do que eu estava jogando antes, exatamente por ter essa autoconfiança, de você saber quem você é. E isso é uma coisa que também me afetou muito em campo, na época, de estar perdido, de não estar bem psicologicamente também. Tem muita coisa acontecendo, que me afetou muito na minha temporada. Então, eu acredito que hoje, eu faria diferente se eu tivesse a oportunidade. Mas, mas é isso. É, infelizmente, eu fico emocionando. Eu gostaria que a gente tivesse que fazer. Eu acho que bom seria ter os dois, né? Pode falar, Kelly. Gabriel, não interferiu só você não, viu? Nós somos seres humanos e somos frágeis a algumas situações. Então, você fica tranquilo aí. Entendo você, as suas dificuldades, a sua paixão pelo esporte, mas parabéns. Eu acredito que, para mim, você é um grande campeão por realmente assumir o que você quer e o que você é. Obrigado, Kelly. Obrigado. Nós temos mais uma da Valkyria Nascimento. Ela perguntou, a gente pode falar um pouquinho se você já sofreu transfobia por parte dos companheiros de equipe, nos vestiários ou dos adversários que quiserem fazer alguma provocação com você. Olha, para ser muito sincero, eu acho que se fosse o contrário, se eu fosse uma mulher trans jogando num time masculino, avisando os meus companheiros de que eu ia fazer uma transição, que na verdade sou uma mulher, eu acho que eu teria sofrido muito mais. Porque eu acho que o homem, não generalizando, mas o homem cis, hétero principalmente, ele já tem esse pré-julgamento. Em campo, a gente vê a brincadeirinha de chamar o coleguinha de viadinho, falar que o cara está chorando um canto, ah, você é uma mulher, fragilizar a mulher, falar que a mulher é um ser fraco. Então, se fosse o contrário, eu acho que eu teria sofrido muito mais. Como eu sou um homem trans, então, eu vim de time feminino, as meninas foram muito legais comigo, empáticas comigo. Então, desde o momento que eu contei para o meu time, para a minha treinadora, todo mundo me acolheu muito bem. Se eu sofri algum tipo de preconceito, provavelmente foi nas minhas costas. Mas, comigo ali, eu sempre fui muito bem tratado, sempre me ajudaram desde o começo. Esse negócio de jogar no time feminino, a partir do momento que eu já estava me sentindo mal em estar no vestiário feminino, porque quando você joga futebol, acho que em qualquer esporte, na verdade, o vestiário ali, é todo mundo se trocando, todo mundo tirado na frente do outro, todo mundo bichando, banheiro, mandando banho junto. E eu não me sentia, eu não me sentia bem mais ali, porque eu era um cara e eu estava no meio de um monte de meninas que confiavam em mim. Então, a partir do momento que eu não estava me sentindo confortável, eu avisei também. Falei, gente, eu não vou mais ficar no vestiário com vocês, pelo menos não na hora que vocês estiverem se trocando ou tomando banho, porque não me faz bem, eu acho que não é respeitoso com vocês, eu sempre respeitei muito elas. E elas me agradeceram isso desde o começo. Então, é coisas que a gente, é, né, acho que, eu acho que... É automático, vai acontecendo aos poucos. Sim, vai acontecendo, mas é do meu time eu não sofri, tá, mas, acho que se tivesse sido o contrário, eu jogando demais, me avisando, os meninos, eu acho que com certeza teria algum tipo de, de zoação, brincadeirinhas e tudo mais, que a gente sabe que não deve ser feito, senão é engraçado, e que machuca muito. Sim, isso é verdade. Agora nós temos uma pergunta direcionada para a Fernanda, a pergunta do Daniel Gimenez, ele falou assim, como foi ser artilheira do Mundial de Handball de Surdos em sua primeira edição? Foi um momento muito emocionante para mim, porque, na verdade, assim, eu vou contar um pouquinho para vocês. O Mundial foi a primeira equipe feminina, né, de mulher, todas as mulheres eram surdas, né, e o primeiro Mundial foi em 2018, e assim que eu cheguei para representar o meu país, eu não tive nem o que falar, não tenho nem o que dizer, eu fiquei muito maravilhada, fiquei emocionada, porque eu, como artilheira surda, representando o meu país, foi uma grande surpresa, foi uma experiência incrível. Não tenho nem o que dizer, assim, de tão emocionante que foi. Ah, que legal. Pergunta, uma pergunta também, é, como foi ela ter saído do vôlei para ir para o handball? Então, o que aconteceu? O meu pai, ele é professor de educação física, e ele atuava na mesma escola que eu estudava na época, né, então eu sempre estive familiarizada com o esporte, e eu jogava vôlei na época, o handball na verdade eu não conhecia. E aí o meu pai, ele acabou ouvindo uma conversa de um outro técnico, dizendo que precisava de uma menina para compor a equipe de handball, para competir no estadual. E aí o meu pai acabou dizendo para esse amigo dele, e ele falou, não, fica tranquila, a minha filha, ela pode ir para ficar em reserva. E aí o meu pai veio me comunicar, e eu falei, ah, pai, eu não conheço muito bem sobre esse esporte, mas tudo bem, eu aceito. E aí eu comecei a treinar, e eu me apaixonei, de primeira. Eu comecei a treinar aos oito anos, e a minha primeira competição foi aos nove. e na época a equipe só tinha meninas com quinze anos, e eu tinha oito anos. Mas o professor Cláudio, ele confiou no meu potencial, ele viu que eu tinha um corpo atlético compatível com o das meninas, para conseguir competir, então foi isso. Então eu comecei aos oito anos. Na verdade, foi uma influência do meu irmão com o meu pai, então foi passando de geração para geração. Ah, muito legal. Então você começou desde novinha, né? Também que é bem novinha é a Lorena, né? Ela já ganhou muitas medalhas, já tem um histórico bem grande. O Daniel perguntou aqui, como é ser tão jovem, apesar das dificuldades, por tantas medalhas e conquistas? Como é para você, Lorena? Em primeiro lugar, é muito gratificante, porque a minha primeira medalha, fora do país, já foi uma medalha de ouro de mundial, né? Com 17 anos, na França, já fui campeã mundial e foi a primeira vez em tudo. Foi a primeira vez que eu estava saindo para competir fora do país, foi a primeira vez conhecendo, tendo contato, né? Com vários países, com várias línguas, com uma cultura diferente e já tive a honra de voltar trazendo no peito uma medalha de ouro. e foi aí que eu senti o peso de carregar a bandeira do Brasil, de vestir a camisa do Brasil e cair na real também, né? Tipo, poxa, agora eu voltei sendo medalhista de ouro e todas as vezes que eu entrar na pista, seja para correr ou seja para saltar, não vão esperar menos de mim. Então, junto com toda essa alegria e toda essa felicidade, né? De ser medalhista, veio a responsabilidade também e o desejo de me dedicar cada vez mais. E graças a Deus deu tudo certo porque eu tive várias conquistas após essa medalha de ouro e continuo me dedicando cada vez mais para continuar honrando a camisa do Brasil e dando orgulho para a nossa torcida, né? Que é a melhor parte de tudo. Ai, que legal. Nós temos outra pergunta para você do Lepulguinha. Lorena, você tem dificuldade de se referenciar na pista de atletismo e manter na sua raia? Então, como funciona? Como eu sou atleta 100% cega, dos dois olhos, eu corro com o guia. O Renato Benjura é o meu guia. E eu corro esporadicamente, assim, de vez em quando, quando o meu treinador pede ou me dá um empurrãozinho que eu não gosto muito, eu corro 400 metros também. E essa é uma prova que dá a volta toda na pista, né? E essa prova me deixa um pouquinho mais perdida, porque como a gente tem duas curvas e duas retas, né? Para o atleta total cego, isso acaba deixando a gente um pouquinho perdido. E aí que entra a maravilhosa função do guia, né? Que ele orienta a gente em todos os momentos da competição e dos treinos. Então, eu tenho os comandos combinados com o Renato. Ele sempre me avisa quando a gente está para sair, por exemplo, a gente está a 20 metros para sair da curva para eu já preparar o meu corpo. Porque quando eu estou correndo em curva, eu preciso inclinar um pouquinho o corpo para o lado esquerdo, né? Para funcionar certinho a passada e tudo mais, né? Esquema de treino. Tática de treino. E aí quando a gente vai sair... Acho que deu um probleminha. Lorena? Voltei. Voltou. É que meu celular despertou, desculpa. Não foi nada. Acontece, acontece. Então... Então, e aí como eu estava dizendo, quando eu vou sair da curva para a reta, então o Renato dá esse comando para eu já me preparar e alinhar todo o corpo certinho para fazer a reta da melhor forma possível. Entendi. Muito legal. A gente tem mais uma pergunta aqui nos nossos comentários do João Marques. Ele falou assim, que ele imagina que por causa da falta de audição deve ter sido um pouco complicado aprender o esporte. Essa pergunta é para a Fernanda. Como foi para ela? Então, na verdade, quando eu inseri no esporte, no começo eu tive muita dificuldade com falta de comunicação, falta de adaptação, intimidade com os demais colegas da equipe. Mas aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como que isso foi sendo melhorado. Eu sempre pedia para as pessoas olharem para mim quando estivessem falando. Eu uso aparelho auditivo, mas é diferente. Então, eu sou surdo-oralizada, então eu consigo usar aparelho para me comunicar normalmente com as pessoas. e aí eu sempre pedia para as pessoas olharem para mim. Por exemplo, o técnico, ele não precisava ficar gritando ou me chamando. Então, ele me chamava ou avisava para alguém da minha equipe e alguém me chamava, tocava no meu ombro e me avisava. E aí, eu olhava para ele. Então, era, por exemplo, um telefone sem fio e um avisando o outro até chegar em mim. Então, às vezes, as pessoas faziam gestos e aí eu comecei a me acostumar. Eles começaram a me adaptar com isso, né? Mas, no campeonato, quando tem surdos é diferente, porque a nossa língua que está ali presente é a Libras, né? Então, não tem ninguém que não saiba, né? Então, esse mundial que eu vou explicar para vocês mais para frente só tem surdos, né? Então, é muito mais fácil, muito mais tranquilo para a gente. A comunicação é maravilhosa. A gente se comunica ali de forma rápida, a gente se entende, mas as regras não têm diferença a responder pela pergunta. As regras são as mesmas. Ah, que legal. Agora, a gente tem uma pergunta para todo mundo da Valkyria Nascimento. Ela perguntou que tipo de iniciativa vocês acham que o Comitê Olímpico do Brasil ou o Comitê Olímpico Internacional poderia para aumentar a diversidade em todas as modalidades? é... Ou foi uma complexa. É, quem pode começar? Pode ser você, Kelly? Eu me preocupo mais em uma questão de acesso mesmo. Todos têm o direito de acesso. O Gabriel não está fora de uma seleção olímpica, por exemplo. As crianças de periferia poder ter o acesso de esporte. O esporte transformou a minha vida na contramão aí de algumas histórias. Eu sofri o bullying quando eu não estava no esporte, né? Porque eu era muito alta, tal. Uma anomalia. E aí me encontrei completamente no esporte. O esporte me integrou. Então, o esporte... Qual o recorte do esporte? O esporte não tem recorte. O esporte, ele... Todo mundo. Para o esporte, uma pessoa com deficiência física pode ser um campeão olímpico. Pode ser um campeão paralímpico. Então, isso tem que ser um pouco mais divulgado. A gente precisa buscar essa divulgação e buscar essa conscientização das pessoas. Outra preocupação que eu tenho também é em relação à politização dos atletas. Os atletas se engajarem mais nas causas, valorizarem aí o seu lugar de fala, o poder da sua imagem. E usar isso em favor aí de algumas causas, não só no esporte, mas que busquem também a equidade. Ah, muito legal. Mais alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Ah, Fernanda. Eu acho que... Fernanda, você primeiro pode falar. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. pode falar. Deixa eu falar, pode falar. Pode começar. Pode. 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 A internet dela está travando um pouquinho. Está travando para vocês também ou só para mim? Não, está travando para mim também. Você quer dar um tempinho para estabilizar ou já está voltando para você? É, vou dar um tempinho. Tá bom. Agora voltou. Agora voltou. Então, vamos para a Fernanda. Melhorou. Então, eu queria explicar um pouquinho para vocês. Existe uma confederação, por exemplo, nessa confederação que nós temos, os surdos, eles não participam nem das Olimpíadas e nem das Paralimpíadas. Em 1990, teve, houve um problema nesse comitê, no Comitê Nacional, e eles tiraram os surdos, né? Então, teve uma discussão muito grande e eles falaram que não combinava, que não fazia o menor sentido os surdos participarem das Paralimpíadas e nem das Olimpíadas. Então, houve uma discussão muito grande, né? Teve muita polêmica. Então, foi acabado, nós acabamos criando uma organização, uma confederação própria de surdos, que é a CDBS. Então, é a única aqui do Brasil, né? O nome é a Confederação Brasileira Desportos de Surdos. Então, ali começou a espalhar e os surdos começaram a se inserir no esporte, né? Mas nas outras confederações, eles nunca participam, nós nunca participamos, né? Por conta desse problema que teve no comitê. Então, outra coisa também da nossa confederação, nós não temos patrocínio, nós não temos verbas, então, é um trabalho totalmente voluntário. Então, tudo nós temos que tirar do nosso próprio bolso. Então, os surdos atletas sofrem bastante, sempre que a gente vai participar de alguma coisa, tem que fazer vaquinha, a gente tem que se juntar, pedir ajuda. A internet dela travou pra mim, travou pra vocês também? Vai participar de alguma coisa? tá dando uma instabilidade. da... Agora eu vou ter. Então, pro surdo atleta participar da Olimpíada é só na surdo Olimpíada, né? Então, por exemplo, se for participar de uma competição, ele precisa fazer um exame de algeometria pra verificar o grau de surdez deles. Então, nós surdos sofremos muito, né? Aqui no Brasil, por exemplo, por conta dessa separação, dessa segregação, né? Então, nós precisamos se movimentar, nos posicionar, assim como o que ele disse, né? Pra gente conseguir essa união, por exemplo, com a CNE, tentar conversar, se unir, pra poder convencer o comitê, né? De poder inserir o surdo. Nesse ano de 2020, eu gostaria de agradecer eu gostaria de agradecer a Diane, que ela é presidente da CVPS, que ela tá tentando, né? Fazer essa organização, marcar uma conversa com o comitê pra conseguir inserir o surdo, porque é importante. É importante vocês saberem disso também. Ai, que legal. Muito obrigada, Fernanda. E você, Lorena, quer falar um pouquinho pra gente? sim. Então, a minha opinião vai bem de encontro com o que a... Ai, gente, deu branco a moça do basquete? A Kelly. Perdão, Kelly, eu sou péssima com o nome. Vai bem de encontro com o que ela disse, porque eu acho que o esporte, ele precisa ser mais divulgado pra buscar todas as pessoas da sociedade, principalmente crianças, né? Porque eu vejo, assim, a importância do esporte começar nessa fase, da infância, porque eu comecei no esporte quando criança e hoje, já com 24 anos, já tem uma história do esporte, né? Então, quanto antes você descobrir o gosto pelo esporte, você despertar esse gosto pelo esporte nas nossas crianças, vai conseguir ter mais atletas, né? Vão despertar atletas pra todas as modalidades, porque cada criança vai ter o seu talento, vai ter o seu dom e isso é muito importante, porque senão a gente acaba que os atletas vão se acabando, né? Porque querendo ou não, a gente tem, entre aspas, aí um prazo de validade curto, a gente não consegue levar uma carreira de alto rendimento por muito tempo. E no esporte paralímpico isso é muito preocupante, porque hoje, por exemplo, eu tô com 24 anos, eu penso em levar minha carreira até os 28, 32, estourando, porque eu não sei a quanta coisa com o meu corpo vai estar, né? E eu não vejo muitas meninas cegas entrando no esporte, tanto aqui no Brasil quanto fora, sempre são moças já mais de 18 anos, 20, por aí, não tem aquela questão de trabalho de base, então eu acho que falta essa base, falta buscar essas crianças em escolas, nas periferias, e despertar esse gosto pelo esporte. Isso é verdade. E você, Gabriel, sua opinião pra gente? Nossa, cara, dá pra fazer uma lista, né, gente, juntando aqui. Mas... Uma lista de mudanças. É, muito maluco, porque aqui no Brasil, né, a gente que já teve experiências fora, no Brasil, acho que falta esse incentivo realmente do esporte, a gente não vê que o Brasil é um país que incentiva as crianças a praticarem esportes, né, é uma coisa que é muito da cultura de fora, eu acho que principalmente da cultura americana, da criança já nascer e o pai já querer colocar o filho no esporte, por quê? Porque nos Estados Unidos o esporte abre portas, ele abre bolsa de estudos em faculdades, que a gente sabe que são muito caras lá, então uma criança desde pequena ela tá inserida no esporte, é importante, mesmo pra família, não só pra ela, fisicamente, psicologicamente falando, mas porque eles sabem que o país, os Estados Unidos em si, ele abre portas para atletas, eles valorizam o atleta, aqui no Brasil, na faculdade, é muito raro a faculdade pagar pra você seu uniforme, pagar pra você inscrição no campeonato, seja uma economia da vida ou se você vai participar, aqui a gente paga pra jogar praticamente, lá fora não, lá fora eles te dão tudo, até só as chuteiras, se você quiser a sua meia, a sua cueca, eles vão te proporcionar ali, então acho que falta esse incentivo aqui no Brasil sim, e falando um pouco de regras, tudo isso que a gente falou de representatividade, diversidade, eu acho que o Brasil ainda é um país muito ignorante, então que não tem conhecimento, então falando um pouquinho do meu caso também, as pessoas não têm conhecimento sobre sexualidade e gênero, então acho que começa da base da pessoa, de ter pessoas preparadas, com conhecimento sobre isso, pra saber lidar também com as pessoas e respeitar a identidade de gênero de cada uma, pra aí sim, ter leis e regras, pra incluir pessoas trans no esporte, porque não dá pra gente falar, ah, o homem tem que tomar hormônio, a mulher tem que tomar hormônio pra poder jogar, mas e se a pessoa não quer tomar hormônio? E se a pessoa não quer fazer, se o cara trans não se incomoda pra tirar o seio, por exemplo, fazer uma cirurgia? Então tem o caso no binário, que não se identifica com nenhum dos dois, então acho que falta conhecimento pra depois implementar essas regras pra incluir. E eu não sei quando, sendo muito sincero, quando que isso vai acontecer, eu acho que a gente realmente precisa de pessoas como a Kelly que lutam pelo esporte, que lutam pra diversidade, representatividade, pra estar ali representando a gente e conseguir incluir, né, porque é muito importante, eu, o esporte pra mim sempre foi tudo também, descansa, sempre joguei, sempre amei, eu acho que faz um empenho, assim, danado em vários sentidos, em vários aspectos da vida, então eu acho que tem muita coisa que precisa mudar aí pra gente se sentir realmente inserido e representado no esporte. Sim. Eu queria agradecer a resposta de vocês, gente, foram respostas muito boas. Nós temos mais uma pergunta pra Lorena, Gabriela, uma coisinha? Pode, pode sim. Eu fico muito preocupada quando as pessoas investem no esporte num âmbito fazendo um favor. As pessoas não têm que pensar que é um favor, investir no esporte, dar esse acesso, dar essa, esse empoderamento que o Gabriel falou de poder ter tudo em mãos, do atleta ter tudo em mão, é consciência humanitária, é consciência social, é dar acesso, é investimento em saúde, é o esporte ter um poder educacional subestimado, então é educacional também. Então, isso que me preocupa muito, das pessoas acharem que estão sempre fazendo um sacrifício pra ajudar o esporte, isso não tem que ser assim, isso tem que ser encarado de uma forma como uma consciência mesmo. Eu gostaria de falar pra todos vocês que eu como uma parlamentar vou representar o grupo do perfil. Ótimo, ótimo. Então, continuando, adorei sua resposta, Kelly. O Elivelton Lima fez uma pergunta pra Lorena. Você começou fazendo balé e como surgiu o seu amor pelo esporte? Do balé pro esporte? Isso é muito engraçado, porque, assim, eu, em toda entrevista eu sempre falo essa frase, eu falo que o esporte que me escolheu, não fui eu que escolhi o esporte, eu fui até um pouco rebelde com o esporte, porque meu sonho de menina, né, no começo minha mãe sempre incentivou, ai, minha princesinha, toda vestidinha de rosa, né, aquela coisa, menina, bailarina e tudo, e eu amava o balé. E, conheci o esporte, gostei, sempre tive muita energia pra dar e vender e consegui conciliar as duas coisas até um certo ponto da minha vida. E quando chegou esse certo ponto que eu precisei escolher, foi bem complicadinho, né, eu falei, putz, e agora? Eu vou abandonar o balé, que é uma coisa que eu sempre quis ser bailarina, e vou pro atletismo, que é uma coisa até então um pouco desconhecida, né, que nessa época eu tava com 14 pra 15 anos, então era muito nova pra decidir isso. Mas parei, analisei as duas profissões, vi que realmente aqui no Brasil, o balé era bem mais complicado de seguir carreira, e o atletismo já tinha uma porta um pouco mais ampla, né, e gostava também, e fui. Joguei, assim, arrisquei mesmo. E me apaixonei, o atletismo me conquistou, tive algumas dificuldades, algumas indecisões na época de adolescente, fiquei mais ou menos um ano sem treinar, por falta de espaço físico em Goiânia, que na época eu morava em Goiânia ainda, por falta de guia também, que é uma dificuldade que nós cegos encontramos, mas depois as coisas se alinharam e eu voltei e estou até hoje. E agora não largo mais, porque realmente é o meu talento, é a minha paixão. que legal. Falar uma coisa para vocês, eu adorei falar com vocês aqui, vocês são quatro pessoas maravilhosas, estou aprendendo muito com vocês, eu quero saber se vocês têm uma pergunta um para o outro, vocês têm alguma dúvida da história de vocês, alguma curiosidade que vocês querem contar para a gente. Ah, apareceu uma pergunta. Então, antes de vocês fazerem uma pergunta para o outro, vamos colocar a pergunta da Marília do Vale. Ela tem uma pergunta para a Fernanda, se já rolou de fazer algum amistoso, jogar com quem não era surdo, se teve alguma dificuldade ou se já passou por alguma experiência ruim em relação a isso? Eu sempre fui a única surda da escola, então eu sempre participei de amistosos com ouvintes e até hoje também. aqui onde eu moro, eu moro em Ribeirão Preto e jogo na faculdade onde eu estudo. Eu comecei a jogar mesmo com os surdos, me inseri na comunidade surda com os atletas foi em 2013, mas até então eu jogava com os ouvintes. Desculpa. Em 2013, eu fiz o primeiro jogo com a equipe surda e em 2018, nós fizemos o segundo que foi um diálogo. Mas em relação aos ouvintes, eu nunca tive problemas. O único problema que permeia mesmo é a falta de comunicação, assim como eu havia dito, a falta de adaptação. O que precisa é ter muita conversa, é ter um diálogo para as pessoas conseguirem se adaptar. mas até então eu nunca tive problemas gravos contra isso. Já houve algumas discussões contra outras equipes, um falatório, questionando por que eu era surda e estava ali, as pessoas sempre me apontavam, mas eu nunca liguei isso antes de começar o jogo. Porque as pessoas acreditaram que eu não era capaz por ser surda. Mas aí depois disso, elas se impressionavam com a minha habilidade. Então isso aconteceu acho que em 2015, mais ou menos. Mas até hoje eu nunca tive problemas gratos. Então ainda mais com os surdos agora, que nós jogamos ali, todo mundo tem a mesma identidade. Então é isso. Ai, tá. Muito legal, Fernanda. Nós temos uma pergunta para o Gabriel, da Ana Caroline. Você acha que os atletas trans tivessem mais visibilidade no processo de inclusão? Seria mais fácil? Cara, se a gente tivesse mais visibilidade, eu acho que assim, visibilidade é importante, quando a gente fala de visibilidade trans, é um negócio muito amplo também, por mais que peça, ser algo muito simples e direto, quando a gente fala da comunidade trans também, é muito diversificado, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo no meu Instagram também, é importante sim, mas são lutas, por mais que a gente faça parte da mesma comunidade, são lutas diferentes e que a comunidade também precisa se unir, né? Não só a LGBTQIA+, mas a comunidade trans. Porque eu, o Gabriel, é um homem trans branco, né? Privilegiado, porque eu falo que eu sou, e tem um outro lado, que é um cara trans, preto da periferia, tem a mulher trans, preta da periferia, que, cara, são lutas muito diferentes, né? Há um mês, eu tava fazendo uma campanha pra arrecadação da Casa Florescer, que é um centro de acolhida de mulheres trans travestis. E foi lá que eu também tomei esse baque, assim, principalmente, de falar, cara, são vivências e lutas diferentes também, por mais que a gente faça parte da mesma comunidade, né? De você ver o quanto que a mulher trans, principalmente a mulher trans preta, sofre. É absurdo, que eu, por exemplo, não sofri, né? Porque eu vim de um privilégio da minha família me aceitar, de eu ter acesso à hormonioterapia, eu passar batido como um cara cis tranquilamente, hoje, com a minha hormonização. E são coisas que a gente usa até como defesa, né? Que eu, no começo, eu tinha muito receio de andar e as pessoas identificarem que, pela minha voz, que eu não era um cara e eu sofri algum tipo de preconceito, enfim, ou agressões. Então, eu acho que a visibilidade é importante, sim, mas antes disso, o conhecimento. Eu acho que quando tiver conhecimento, as pessoas se interessarem o suficiente para procurar sobre a identidade de gênero, que é muito ampla, né? Que nem eu falo, é muito amplo mesmo, e saber respeitar, aí sim a gente consegue ser inserido, todos conseguem ser inseridos, porque não basta só criar uma lei falando, ah, o Gabriel, que é um homem trans, se ele tiver um ano de urbanização, ele pode jogar no time masculino, mas tem o cara trans que não quer tomar hormônio e ele quer jogar, então, como vai fazer? Então, são muitas questões, né? E acho que isso vem, realmente, do conhecimento primeiro, mas a visibilidade, sim, é muito importante, e eu falo que entre o homem trans e a mulher trans, a mulher trans é mais invisível que o homem trans, pelo nosso país, ser patercal total, então, pelo machismo, ainda o homem trans tem mais visibilidade que a mulher, então, é muito complexo, assim, mas é a realidade até mesmo na comunidade LGBT, então, a mulher, ela é invisível até ali, não só quando a gente fala do meio cis, né, enfim, mas acho que eu, acho que eu respondi a pergunta. Respondeu. só linkando você para a Kelly, Kelly, eu quero saber, assim, a sua mudança do esporte, né, para a política, foi por conta disso, por conta de todas essas pessoas que precisam dessa representação, dessas pessoas que precisam dessa voz, que vão se encontrar no esporte, né, que vão ter uma chance no esporte de se conhecer, de conseguir mudar a sua vida por conta do esporte, conta um pouquinho para a gente. Olha só, algumas pessoas até se assustam um pouco, né, foram 30 anos de carreira, as pessoas falam, ah, mas você vai jogar 30 anos de carreira na política? As pessoas têm um certo preconceito de inúmeras situações, né, a gente está aqui o tempo todo falando desses preconceitos, e existe também um preconceito muito grande, do atleta dentro da política, só que as pessoas não sabem do meu histórico, eu venho frequentando ambientes políticos, apoiando projetos políticos já há mais ou menos 13 anos, sou uma militante pelo esporte, e a maior motivação, sem dúvida, de seguir com essa briga da união do poder público com o esporte, né, que eu começo a fazer a pergunta dentro do poder público, o que o esporte pode fazer por você? Porque as pessoas sempre fazem a pergunta ao contrário, né, e aí, o que você pode fazer para o esporte? Faz um favorzinho para o esporte, não, é ao contrário, o esporte ele transforma, ele tem sim um desenvolvimento socioeconômico, o que o esporte pode fazer para a política? Porque essa pergunta que eu venho fazendo há muito tempo, e a política, ela tem carência de uma agenda positiva esportiva, não existe a pasta esporte, o Ministério do Esporte a gente já não tem mais, né, infelizmente, mas eu sou a prova viva de que o esporte transforma e dá um desenvolvimento socioeconômico, eu com os meus irmãos vendíamos rosa nos restaurantes do Moema, biju e drops nos faróis, e através do esporte, onde não se tinha cota, onde não se tinha nada, eu consegui pagar a minha faculdade, a dos meus irmãos, nós em casa somos todos aí muito bem estabilizados, meus irmãos são todos doutores, mestrados, e unir essa possibilidade do esporte com o poder público é o meu grande desafio, né, que o poder público, ele pode sim dar um pouco mais de oportunidades e dar o acesso às pessoas, para isso acontecer também, as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência esportiva também, de ter mais acesso aos jogos, e em alguns jogos esportivos hoje é muito caro, então isso tem que ser melhor viabilizado, então existe inúmeras coisas, todas as suas ações, né, listas enormes, para poder, que me motivam a entrar na política e seguir nessa briga sempre envolvendo o esporte. tá, muito legal, assim, você é uma inspiração, né, eu vejo aqui o pessoal comentando, perfeita Kelly, você virou uma inspiração para mim, de verdade, é, acredito que é uma luta que todo mundo deveria seguir, até pessoas fora do esporte, que só tem o interesse, assistem por diversão, eles estarem presentes e lutarem também junto com vocês. A Maria, a Maria do Vale fez mais uma pergunta para vocês todos, que é com relação à comunicação, se vocês usam para falar sobre o dia a dia de vocês, nos esportes específicos, e se sim, vocês divulgarem para a gente o Instagram de vocês, falar para que vocês conversam lá um pouquinho com os seus seguidores. Quem vai começar? É, fica todo mundo meio tímido, sem saber quem começa. Quem pode começar? Pode ser, então, a Lorena, pode ser? Você é Lorena? Pode, pode sim. Então, sim, no meu Instagram, e tanto Instagram quanto Facebook, eu falo muito sobre o esporte, sobre o dia a dia do esporte paralímpico, porque ele não é tão conhecido, a mídia não divulga tanto, agora que a gente está ganhando espaço maior, mas mostro o dia a dia, mostro como funciona o treino, mostro competição, mostro tudo. E além disso, também busco mostrar bastante do dia a dia de uma pessoa cega, porque a minha luta também não é só de quebrar esses paradigmas de atleta, mas sim também de mulher cega, porque tem muitas dúvidas do pessoal, às vezes eu recebo algumas perguntas que eu fico me perguntando, gente, como a pessoa não sabe que um cego consegue fazer isso? Por exemplo, já recebeu perguntas tipo, é você que amarra seu tênis? Então, tipo, são coisas assim que estão fora do conhecimento do pessoal, e que eu acho que é meu dever enquanto cega, de mostrar e de quebrar esses paradigmas mesmo, de que cego é coitadinha, de que cego não sabe fazer as coisas sozinhas e todas essas coisas aí. Então, no meu Instagram vocês vão encontrar de tudo um pouco, bagunça também, porque eu sou uma pessoa bem agitada, mostro o meu dia a dia, mostro tudo, tudo mesmo. Então, quem quiser acompanhar essa bagunça toda é só seguir lá, é Lorena Espoladori, o sobrenome é meio difícil, mas acho que está aparecendo aí na tela. E agora, quem pode falar é o Gabriel? Pode falar pra gente um pouquinho? Posso, claro. Eu também, eu abordo, meu Instagram é de tudo, desde o meu dia a dia até sim, pautas de esporte e, no geral, sobre transgêneros. Então, eu falo muito, tem muita gente que me segue e também tem dúvida, e não só pessoas trans, que estão ali no início do processo, que tem dúvida desde como que você faz pra alterar o seu nome e seu engenheiro no cartório, até o mais de cirurgias, de como que funciona, como que eu fiz, com quem eu fiz, quanto foi, se não foi. Então, também é importante. Então, eu acabo educando não só essa parte das pessoas que não fazem ideia de como tratar uma pessoa trans e elas questionam, elas perguntam bastante, são bem curiosas e eu tenho total apoio muito e eu respondo sempre para as pessoas tirando essas dúvidas porque é importante não só para mim, mas por todas as pessoas e tento ao máximo abordar sobre esporte também, porque eu sou apaixonado por esporte, não só por futebol, mas esporte no geral, principalmente esporte feminino, que eu acho que é uma esporte cara que merece muita visibilidade, infelizmente, aqui no Brasil, principalmente, não é, mas eu acompanho demais porque eu acho a coisa incrível, 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 então eu sou muito apoiador disso, então sempre está tendo jogo feminino, desde a Copa do Mundo Feminina, por exemplo, jogos de vôlei, de basquete, eu sempre estou assistindo, sempre estou divulgando, mostrando para as pessoas que estão passando esses jogos porque é muito importante e as pessoas não sabem porque a TV aberta não transmite, já fechada, então é todo mundo que tem acesso, então eu falo de tudo no meu Instagram, desde esporte até sim sobre Twin Venus e eu amo assim, tá gente, então quem quiser me seguir, acho que é mais fácil procurar pelo meu nome, que eu já disse que vai aparecer, vai ser um prazer ter vocês ali. Pode ir falar com você agora um pouquinho, Kelly? Obrigado, É super importante, né, divulgação nas redes sociais, hoje se vem muita informação, é a geração aí, visual, né, que se tem uma informação muito rápida, o tempo todo, e eu procuro aí estar me adequando, posso confessar para você que não é o meu local preferido estar aí divulgando as coisas nas redes sociais, procuro ser um pouco mais discreta, mas tenho lutado aí para essa adequação aí desse novo mundo digital. E você, Fernanda, agora? Então, eu uso o meu Instagram, mas eu não faço assim como forma de divulgação, eu mostro o meu dia a dia, mesmo, né, até por uma segurança minha, né, eu penso dessa forma. mas se vocês quiserem saber sobre mais informações, vocês podem pesquisar o Instagram da CDBS, que é da Confederação de Desporte dos Surdos. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né, quem me fez a pergunta, né, pode me seguir no Instagram, se tiver dúvida, eu tiro as dúvidas de vocês, às vezes eu coloco algumas fotos, né, para divulgar os surdos que são atletas, onde terão jogos, então eu faço essa divulgação, né, sobre o handball em si mesmo, eu não costumo postar. Entendi. Gabriela, Oi, pode falar. Só uma coisa que eu esqueci, inclusive, aproveitando esse espaço que você deu para a gente falar das redes, na próxima segunda-feira eu vou começar um projeto no meu Instagram que eu criei coragem, que eu não tinha muita coragem de fazer live, eu tinha um pouco de medo, mas eu tomei gosto por vários convites que eu recebi e tudo mais e agora todas as segundas-feiras da noite vamos ter live no meu Insta e eu vou trazer a princípio, né, as primeiras lives para mostrar para vocês as pessoas que estão junto com os atletas, porque todo mundo admira o atleta quando ele está lá no topo do pódio e tudo mais, mas geralmente o pessoal não conhece quem está ali por trás, né, no trabalho de nutricionista, de físio, de psicólogo, da família, que é super importante na estrutura do atleta, então eu achei muito bacana começar esse projeto para mostrar para o pessoal também, para o pessoal poder conhecer como funciona tudo isso e vamos começar na próxima segunda-feira e vai vir bastante gente legal, então já ficou o convite para quem quiser assistir todas as segundas-feiras à noite. Muito obrigada. Que horas? À noite, hein? Então, vai ser a partir das 19 horas, eu não vou determinar assim o horário, porque, por exemplo, tem convidado meu que eu já agendei para as 7h30, tem gente que acha melhor às 7h, mas sempre vai ser tipo 7h, 7h30, no máximo iniciando às 8h. Vai depender muito da disponibilidade do convidado. Entendi, muito legal. Muito obrigada a vocês pelas divulgações. Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta um para o outro, alguma dúvida da história de vocês, alguém que fez alguma pergunta. Olha, eu acho que pergunta no momento não me vem na minha cabeça, mas eu só queria deixar aqui a minha admiração pelos três atletas, por conhecer as histórias de vocês, do Gabriel, da... Gente, eu não sou muito boa como... Kelly, eu não consigo ler o nome dela. Da Kelly e da Fernanda também, que são histórias muito inspiradoras e que fogem um pouco do meu dia a dia. Eu não conhecia e foi um prazer conhecer, muito bom mesmo. Obrigada pela oportunidade. Tem uma pergunta aqui do WhatsApp que é para a Fernanda, para ela contar um pouquinho sobre as medalhas dela, que a gente está vendo as medalhas aí atrás. Você conta um pouquinho para a gente. Lorena, deixa eu interromper. Você vota em São Paulo, Lorena? Infelizmente não, porque eu estou louca para votar em você. Ia ser difícil você chegar na urna e esquecer meu nome, né, Lorena? Kelly do Basquete 405. Não, mas de número eu sou boa. O problema é que eu voto em Goiânia, mas pode deixar que eu vou te divulgar para os meus amigos. Então, Fê, você pode contar um pouquinho para a gente? É, então, respondendo as perguntas, né, olha as minhas medalhas, meus cupéis ali atrás. São de todos os campeonatos que eu já participei e, na verdade, a maioria deles foi competindo com os ouvintes, né, dentro das escolas, na prefeitura, de fora, eu já participei em um clube chamado MESC, que fica em São Bernardo do Campo. Já participei lá na Paulista, também em Franca, já participei em vários lugares, né, a maioria sempre com os ouvintes. Com os surdos, eu participei duas vezes, na modalidade de vôlei, ela travou pra mim. Oficialmente, eu tinha que travou. Eu pedi pra ela voltar. Uhum. E aí, com os surdos, quando é o assunto, né, já teve vários, mas em dois, o primeiro foi no sul-americano, em 2013. Eu fiquei em segundo lugar, minha equipe ficou em segundo lugar. E no mundial, na surdo-olimpíada, na Turquia, em 2018, ficamos em primeiro, né, no handebol. E eu fui à artilheira, com 45 gols, então, foi ali que eu estava falando pra vocês no começo, né, fiquei muito emocionada. Mas já participei de vários campeonatos aqui no Brasil, da Copa Brasileira, né, de surdos. Então, essas são as minhas medalhas, já. Mas a maioria dos campeonatos aqui foi em Ribeirão Preto. Então, já fui até Paulista, participei de estadual, em Franca, em Federações também. Então, eu estou muito feliz, né, em estar aqui, em mostrar que eu sou capaz, né, porque as pessoas que têm que ser surdo ali não é capaz, não consegue fazer nada. então eu estou muito feliz em poder estar aqui representando meu país e minha comunidade. Ah, muito legal, muito legal, Fernanda. Obrigada por contar isso pra gente. Uma pergunta, assim, pra todos vocês. Como vocês veem, independente do esporte que vocês praticam, a questão de inclusão social, assim, vocês veem essa importância, o esporte está colocando essa importância da inclusão agora? ou não? Ainda estamos precisando de mais. Gabriela, você pode repetir a pergunta, por favor? Eu repito. Porque pra Fernanda travou. Ah, travou? aí, desculpa. Outra coisa, Como vocês veem o esporte independente que vocês praticam na inclusão social? Então, eles estão dando mais abertura agora pras outras pessoas? E como, pra vocês que têm alguma deficiência, estão vendo mais pessoas entrando, pessoas mais novas? A gente que ninguém sabe como responder. A Fernanda. A Fernanda? Infelizmente, aqui no Brasil, falta muito, né? Na verdade, falta acessibilidade todas as deficiências, e a gente sabe disso. Deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, não só no esporte, mas dentro das escolas, em qualquer lugar, falta acessibilidade pras pessoas com deficiência. Então, falta essa inclusão, né? É muito importante e falta o quê? A acessibilidade, por exemplo, dentro das escolas. Eu vou frisar muito nisso. Vou falar, por exemplo, dos surdos. Porque os surdos tentam entrar nas escolas, mas eles não conseguem, né? Por falta de intérprete, por falta de profissionais capacitados pra isso, e automaticamente a falta de acessibilidade no esporte também. Então, são poucos lugares que investem mesmo, né? Em acessibilidade. Então, falta muito, né? A gente tem um, é algo muito precário. Eu falando sobre os surdos, né? Então, por exemplo, a gente não tem acessibilidade em médico, em farmácia, em banco, porque as pessoas não sabem libras. Né? Então, a gente precisa pagar, por exemplo, pra ter um intérprete, pra ajudar, porque não é um serviço gratuito. Então, a gente sofre com isso também, né? Mas, por um lado, tem a tecnologia, né? Hoje, já existe um aplicativo que se chama Icon, né? Que é um aplicativo de serviço, de tradução, interpretação, mas mesmo assim, por conta da tecnologia, às vezes, trava, tem as falhas, né? Aproveitando a deixa, eu vou explicar um pouquinho sobre a língua brasileira de sinais. As pessoas acham que é uma linguagem, né? Na verdade, ela é uma língua brasileira de sinais, e ela foi reconhecida como a língua oficial da comunidade surda em 2002. Então, é muito recente. Né? Então, muitas pessoas também não conhecem a língua de sinais, não têm conhecimento, né? Às vezes, muitas pessoas estão vendo Libras pela primeira vez agora. Né? A gente está tentando incluir a Libras como disciplina nas escolas, porque é muito importante. Né? Então, por exemplo, nas escolas, a gente aprende o inglês, certo? Mas aqui no Brasil, tem a Libras, né? E é uma língua reconhecida, é uma língua oficial da comunidade surda. Então, é muito importante a gente aprender Libras nas escolas, para poder se ajudar, para poder se comunicar melhor como cidadão e em sociedade. Isso é verdade. Eu sei que, aqui na Metodista, né? Na nossa faculdade, nós temos a opção, como eu faço jornalismo, né? A gente tem a opção de ter uma aula de Libras, que é muito importante. Muitas pessoas sempre estão interessadas. Eu acho que por conta dessa inclusão mesmo. E já aproveitando isso, é uma opinião que eu sempre escuto das pessoas aqui. Escolas especiais, onde as pessoas colocam os deficientes, na verdade, eles não estão ajudando eles. Eles estão colocando eles numa bolha. eles estão colocando eles fora do que é realmente a sociedade. Então, o certo seria sempre essa inclusão, independente das escolas particulares, públicas, sempre ter pessoas e ter essa possibilidade para essas pessoas. Dentro do esporte, também, uma coisa que sempre me incomodou foi ver essa separação de gênero. Eu acho que essa divisão começa desde pequeno, quando você percebe que os meninos têm que jogar futebol e as meninas têm que jogar vôlei e tem que ser sempre assim. quando muda ou quando você pega uma menina que vai jogar futebol é colocado como Maria Macho, quando você coloca um menino que quer jogar vôlei em vez de futebol é colocado como um veado, aí os pessoas começam a zoar, começa todo um preconceito. Então, a gente teria que começar a quebrar isso desde pequeno, ser uma visão para as pessoas mais novas, vocês como esportistas, vocês serem os influenciadores desses jovens. Então, é muito importante essa posição de vocês, eu fico muito feliz de ver isso. Eu concordo 100% com você, Gabi, eu acho que as escolas precisam incentivar realmente nesse ponto, eu lembro que na minha escola era sempre assim, os meninos, o professor chegava na escola, jogava bola na quadra, a molecada ia jogar futebol e as meninas ficavam sentadas conversando, ou as que gostavam de vôlei e ia pedir para o professor uma bola de vôlei, muitas vezes nem tinha, então, acho que isso é estudar em escola estadual, então, acho que os nossos políticos precisam olhar por esse lado, por isso a importância da Kelly, olha só, eu lembrei, eu não, eu lembrei, me redimi, por isso a importância dela entrar e da luta dela também, não só dela, mas de todas as pessoas que eu conheço, bastante gente que luta, né, pelo esporte, e por esse incentivo ao esporte e para desmistificar realmente isso, menino futebol, menina vôlei, não sei o que, não, gente, cada um pode fazer o que quer, do jeito que quer e do jeito que se sente melhor. Isso mesmo. Lorena, muito obrigada, viu, querida? Agora eu gravei. Tá em Goiânia, mas eu fiz meu cabelo natural, é isso mesmo, é quer, masquete, 1415, eu vou representar a todos vocês, o esporte não tem recorte, o esporte inclui a todos, eu costumo falar, no esporte o menos é mais, né, temos aí exemplos maravilhosos aqui de pessoas maravilhosas, e eu acredito que o setor esportivo, ele tem que ser mais valorizado mesmo, porque a Yasmin está aqui ajudando a Fernanda, ela está no setor esportivo também, a Gabriela, jornalista, colocando os atletas aqui, entrando no setor esportivo, então abrange um algo muito grande aqui, o Gabriel como ex-atleta, pode estar pelos atletas, né, contar um pouco do drama dele, então eu conto com vocês, para me apoiarem, me divulgarem, lá dentro, quando eu estiver lá dentro, ir lá me cobrar, bater na minha porta mesmo, viu gente? Super obrigado pelo convite, eu sei que eu falo muito, então eu já vou acabando por aqui, parabéns pela trajetória de todos vocês, viu? Obrigado mesmo, eu estou adorando, amei, amei. Aproveitando então, já que vocês já estão se despedindo, para vocês darem uma dica, para quem está assistindo a gente, uma dica que você, Gabriel, você tem, uma dica que a Lorena tem, que a Fernanda, que a Kelly tem, para as pessoas que estão assistindo a gente, tanto para as pessoas trans, para as pessoas que têm uma deficiência, ou para as pessoas que se sentem, acham, sentem que o esporte pode ser uma porta para elas. Bom, eu acho que a dica que eu sempre costumo dizer, para as pessoas não se acharem incapazes, é acreditar no seu potencial, acreditar nos seus sonhos, e correr atrás deles, literalmente, buscar aquilo que você acredita, e o que te faz feliz, porque só assim que você vai se sentir realizado. E você, Fernanda, você tem alguma dica para a gente? Pode repetir a pergunta, Ela tem alguma dica para a gente? Claro. Eu só vou fazer um resumo, né? aqui no Brasil, existem mais de 10 milhões de surdos, e a maioria deles estão escondidos, né? E a nossa federação está tentando procurar atletas surdos, para compor a nossa equipe, porque falta, né? Então, a gente está tentando procurar, na verdade, nós da comunidade surda, nós atletas representantes, a gente sempre está indo em escolas, incentivar os alunos surdos, para estarem nesse mundo mesmo, para entrarem no esporte, para eles se identificarem com várias modalidades, então é isso que eu sempre faço, e não é só os surdos, né? Outras pessoas com deficiência também, ou os ouvintes, por exemplo, né? Então, as pessoas pensam que a gente sempre fica acomodada, sempre fica parada, mas não, a gente corre atrás, tem que correr atrás, né? E mostrar o nosso potencial. Então, por exemplo, eu comecei desde pequena, porque o meu pai sempre confiou em mim, ele sempre acreditou no meu potencial. Então, eu quero dar continuidade a isso, porque eu sentia vontade, eu entrei de cabeça mesmo, então, eu vou dar um exemplo, em 2018, eu fui representar o meu país na Turquia, então foi muito importante para mim, e eu quero que os outros surdos também sintam o mesmo, eu quero que eles representem também. Então, nós temos aqui várias representantes, a Lorena, o Gabriel, então é muito importante a gente representar o nosso país. o Gabriel, eu estou, corre atrás dos seus sonhos, tá? Uma palavra que eu tenho para você, para você não desistir, a Kelly também, que tem uma trajetória muito importante, muito linda, e eu espero que você venha mesmo, te desejo boa sorte, na sua companhia, para nos ajudar, tá bom? E é isso, muito obrigada a todos. E você, Kelly, alguma dica para a gente? Além de que a gente tem que votar em você, é certeza. a primeira dica é essa, a primeira dica é divulgue meu nome, para os seus amigos, familiares na cidade de São Paulo, Kelly Basquete 14.015, e uma reflexão, o que o esporte pode fazer por você, para a gente começar a inserir isso aí, porque o esporte, ele é poderosíssimo, tá aqui, falando de empoderamento, empoderamento, posicionamento, o esporte consegue empoderar e posicionar as pessoas, o que o esporte pode fazer por você, viu? Beijo, obrigada. E você, Gabriel? Cara, primeiramente, pode falar, pode falar. Se você quiser linkar também, dica para as pessoas que também querem fazer esporte fora, também a gente vai adorar. Tem muitas pessoas aqui que querem fazer esporte lá fora. Beleza, então primeiro eu queria agradecer pelo convite de vocês aí, e agradecer essas três pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente, também Yasmin, por estar ajudando a fé. Acho que primeiro é muito importante vocês trazerem essas pautas, para a galera que está assistindo, para a galera que está aqui, vendo o que vai ver depois, é muito importante. Falando de esporte no geral, acho que tem que ter incentivo sim, não basta, é só falar sobre, você tem que incentivar, você tem que assistir, você tem que ir num jogo, porque é isso que incentiva o esporte, é incentivar o atleta deficiente, o atleta trans, o que for o esporte feminino, que não é nem um pouco incentivado, então quando estiver passando o jogo, assista, quando tiver um jogo aqui, você pode ir comprar um ingresso, vai, porque é muito importante incentivar o esporte, desde pequeno, então se você tem um filho, tem um primo, é muito legal você tentar inserir essa criança desde o começo no esporte sim, porque como a Kelly falou, é muito poderoso, e realmente é. Conhecer, então quem tiver mais curiosidade para saber sobre, é, transgênero no geral, se alguém está aqui assistindo, é trans, está no comecinho também, tem muitas dúvidas, pode me procurar, estou super aberto aqui para conversar, se você assiste também e tem dúvidas, pode procurar também, estou aberto para conversar, falar sobre, como estudar, né, enfim, ou jogar lá fora, eu sempre falo assim, que você tem que correr atrás, você não pode ficar sentado esperando, porque ninguém vai te achar do nada, e falar, oi, vem jogar aqui no meu time, seja lá o país que for, né, você tem que realmente estar procurando, tem que ir atrás das pessoas, bater na porta da universidade, falar, oi, eu sou tal pessoa, eu faço isso, eu quero jogar, que foi o que eu fiz, tá, ninguém veio aqui, falou assim, ah, olha o Gabriel, vamos contratar ele para jogar no meu time, não, isso não acontece, a não ser que você pague, para acontecer, então, o que eu fiz foi, procurar a universidade, simplesmente, mandar um e-mail, me apresentando, falando quem eu era, o que eu fazia, e o que eu queria, tive várias respostas, gravei, vi jogando, né, mostrando todas as habilidades, que eles gostam de ver, e tive a oportunidade, de alguém virar para mim, e falar, quero mostrar o meu time, venha, então, é realmente correr atrás, a gente ficar sentado esperando, infelizmente, não vai rolar, é quem eu falo, né, o Neymar, é quem ele é hoje, porque ele investiu muito na carreira dele, ninguém olhou ele lá, com 5, 6 anos, jogando bola, e falou, nossa, esse cara vai ser um dos melhores do mundo, não, ele realmente investiu muito, o pai dele, deu muito para ele ser quem ele é hoje, então, a gente tem que incentivar o esporte, eu sempre falo, gente, incentive muito os esportes, que não são visibilizados aqui, esporte feminino, esporte de deficientes, e também atletas transgêneros, que querem muito jogar, infelizmente, é muito barrado, por conta dessa falta de conhecimento, e oportunidades, e visibilidades, e o que for, então, esse é meu recado aqui para vocês. muito obrigada, gente, o papo foi incrível, de verdade, eu adorei conhecer todos vocês, vou seguir vocês no Instagram, vou esperar mais coisas de vocês, só vou dar uns recadinhos, lembrando que essa live vai ter o certificado de horas complementares, na bio do Instagram, não esqueçam de seguir a nossa atlética, arroba caranguejo metô, e seguir também nossos convidados, é óbvio, botar na Kelly, por favor, também a escola T360, pelo apoio na semana esportiva, e agradecer principalmente aos nossos convidados, que foi incrível, foi maravilhoso, vocês ensinaram muito para as pessoas, acredito que todo mundo aqui vai sair refletindo sobre a frase da Kelly, refletindo por tudo que vocês falaram para a gente, tá bom? Obrigada também pela oportunidade, viu? Gabriela, Gabriela, Oi, sou eu, a Fernanda queria dar só mais um recadinho para vocês, só mais uma coisa que ela acabou de lembrar, agora ela está treinando bastante, porque o ano que vem vai ter a Surda Olimpíada, aqui em Caxias, no Brasil, é a primeira Surda Olimpíada que vai acontecer, no Brasil, é da mesma forma que acontecem as Olimpíadas e as Paralimpíadas, mas a Surda Olimpíada, obviamente, só tem surdos, né, então serão surdos de vários países, vai começar no dia 5 até dia 21 de dezembro, então, fica aí o convite para vocês ajudarem na divulgação, e também assistirem os jogos, eu estou a encontrar vocês, viu? Então, serão vários países que estarão aqui para participar dessa Surda Olimpíada. Então, agora, encerrando, eu gostaria de agradecer muito o convite, foi muito importante esse debate, sobre aprender mesmo sobre a experiência de cada um de vocês, e para as pessoas também entenderem, né? Então, é isso, eu gostaria de agradecer, e boa noite a todos. Ah, eu queria agradecer muitíssimo vocês, queria agradecer a Yasmin também, por ter ajudado a gente aqui, a conseguir esse debate maravilhoso, agradecer a parceria com a Escola Mins, que deu essa estabilidade de Libras, que eu acho que foi a parte, uma parte nova aqui que a gente começou, e espero que seja sempre implantada. a Ana Carolina também agradeceu, falou parabéns, a Valkyria, vocês foram incríveis, pessoal, muito obrigada mesmo. Beijo, Val, maravilhosa. Obrigado, viu? Beijo, boa noite. Beijo, gente, boa noite.